Olá, eu sou a Priscila e seja muito bem-vindo ao meu canal. Você se sente pressionado a ser ou agir como os outros querem que você haja? Se você sente esse peso e não sabe como agir, acompanha comigo esse vídeo até o final, que é sobre isso que eu vou falar hoje. O que os outros pensam de você não tem que ser a sua realidade. Você já passou por aquele peso de as pessoas começarem a te elogiar demais, dizer que você é super criativa, que você é super produtiva, muito rápida, surpreendente e você ficar meio perdido pensando, nossa, mas será que eu sou tudo isso mesmo? Será que eu tenho que agir dessa forma mesmo? Será que é o melhor para mim? E aí no decorrer do que você estava fazendo, você percebeu que aquilo não tinha sentido, que não tinha a ver com a sua verdade, com a sua realidade. Cuidado, hoje as pessoas valorizam muito em ser a melhor versão. Mas peraí, você sempre é o melhor do que você pode ser? Eu tenho certeza que numa análise, quando você vai fazer alguma tarefa ou algum trabalho, você nunca vai escolher ser o pior que você pode ser. Sempre você vai escolher o melhor. Mas é que tem determinadas situações que o seu melhor é o silêncio, é ficar quieto, é parar, é fazer uma análise, é muitas vezes até dar um passo para trás, até regredir no que você está fazendo. Porque o que você faz tem que fazer sentido para você. Não pode ser de acordo com a lente dos outros. A lente dos outros está de acordo com o machismo, na comparação que eles fazem do que é sucesso e do que é fracasso. Cuidado com a glamorização da vida. A vida tem que ser vivida da melhor maneira possível. E muitas das vezes, os nossos erros nos ajudam muito mais do que os nossos acertos. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixe de deixar o seu curtir, de compartilhar com seus amigos. Não deixe de encaminhar essa reflexão para que as pessoas saibam que o melhor que elas podem ser, é ser você mesmo. É agir da melhor maneira do que faz sentido para você. E se você é novo no meu canal, não deixe de se inscrever. E deixe aí seu comentário. Tem alguma atitude que você se sente pressionada a agir igual aos outros? Você gostaria de ser diferente? Tudo de bom para você e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Oh, 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 oh